Sabe como é que se malhava trigo? Ia pra cima da montanha Pegava uma pá de trigo, enchia ela de trigo e fazia isso aqui ó Como em cima do monte venta muito O trigo é pesado, o trigo cai no chão e o vento leva a palha Só ficava o trigo, Deus está mandando eu dizer Vou levar tudo que é amigo palha E só vou deixar os amigos que são trigo na sua vida Oh glória, quem crê? Amigos que estão na sua casa só por causa da churrascaria, por causa do carro Por causa daquilo que você tem, Deus vai arrancar tudo Deus está mandando eu dizer pra você Não foram eles que te abandonaram, foi eu que tirei Foi eu que arranquei, eu vou deixar a gente sincera Que não é pra tirar o que você tem É pra agregar o que você já possui